E aí galerinha do YouTube, é o herói mais uma vez fazendo vídeo para vocês e hoje a gente vai ver qual foi o vídeo que meu irmão fez escondido aí para o YouTube, ele fez de madrugada aí, fez um tonte, eu acho que é assim que fala, no dia anterior de ontem, ele fez isso, eu deveria iniciar o vídeo com o Gato Galáctico né, e hoje, como que o Felipe Neto iniciou o vídeo mano, eu não sei como que ele iniciou o vídeo, Então vamos pesquisar aqui o vídeo que meu irmão, acho que o Felipe Neto iniciaria mais ou menos assim, ah não sei, vamos lá, ele fez live de Minecraft e era sobre o mod, testando mod, qual que é o mod mano, é pixel, aqui ó, pixelmon, pixelmon, vamos entrar aqui no YouTube para ver se encontramos o vídeo dele, Eu acho que se a gente for para o YouTube é mais fácil para encontrar o vídeo dele, vamos lá, é, está carregando aqui, vamos lá, o YouTube é praticamente do cara né, deixa eu ver aqui, é, testando mod, ó ele tentando invadir o vídeo mano, sobe aqui ó, pixelmon, Vamos procurar aqui o vídeo dele, aqui achei o vídeo dele, está com 13 visualizações, na realidade está com 24, ele está sendo 22, ele gravou no dia 31 de março, já começou o vídeo dele aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma abaixada no som, para que o som dele não fique mais alto que o meu, não é isso galera do YouTube, vou abaixar um pouco mais e vamos assistir aqui, Eu reparei aqui, que logo de início ele começou o vídeo dele com todo YouTuber mano, ele deve ser muito inspirado nesses YouTubers de Minecraft, Olha ó, socando o ar, se agachando, socando o ar, se agachando, tá, vamos ver aqui, olha ele fez uma plaquinha gente, olha que da hora, Fala pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar um monte de Pokémon, olha que fofinho velho, que fofinho, é, o que mais aí, o que que ele está fazendo? Ele pegou uma Pokébola, uma Pokébola aí, e guardou uma Pokébola, daí ele pega uma Master Ball, e essa árvore que eu não sei para que serve, uma árvore misteriosa aí, dá uma olhada, do nada brotou um negócio, que eu não sei qual é o nome desse negócio, e tem uma Pokébola aí, o que você está sussurrando aqui ó, ele apareceu aqui sussurrando, tá, tem Pokébolas aí, olha ele aparecendo milagrosamente no meu vídeo, eu não posso fazer vídeos, ele quer entrar em todos os meus vídeos, tá, eu nem sei o que ele pegou aí, o que que é isso que você pegou, vou fazer alguma coisa para fazer, os craftsman, as coisas, você nem sabe para que serve o negócio, velho, você tem um vídeo que você sabe o que é, tá, vamos continuar assistindo aí, você vai pegar, não sei o que que você pegou, o que é isso que eu pego, o que que é isso, o que que é isso, o que é isso, o que é isso, um negócio para poder atender a porta, então, você pisa que a porta funciona, e tipo, o que que serve isso, tudo bem, vamos continuar com o vídeo do Pokébola, ele pegou doce, olha, ele pegou um docinho, esse é um negócio que você está achando doce aí, ele lançou o Charmander, é um botão que chama Charmander, ou é tipo, é o R que eu sinto, não é mais fácil, não é mais fácil falar R, em vez de você clicar o R, não, eu já apontei para o R, tá, continuando aí, vamos ver aí, ele pegou carne, a carne serve para que? é para mostrar o que o Charmander faz, isso é exploração, tá, pegamos animais para mostrar para os inscritos o que que eles fazem, olha, minha mãe passando no meio do vídeo, acho que ela vai passar, ela passou no meio do vídeo, tá, então, ela jogou o Charmander, mas que não dá, minha mãe, tá, minha mãe quer que eu coloque a mão na câmera para ela passar, por que você pausou o vídeo, velho? tá, você desceu bala para o Charmander, desceu bala para o Charmander, tá deixando ele diabético, ele vai morrer com o diabético, assim, agora, ele acendeu o coisinho, olha, quer dizer, eu não sei, velho, você tá botando para como trabalhar isso, trabalhar isso, eu tô até mandando diz que ele vai, olha, ele tem um ataque de fogo, isso daí é para quando o seu amigo roubar a sua Craft Table no jogo, falar assim, seu, 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 sua criança, sem vergonha, quem mata a casa? Charmander, eu me ensinei a família dele, uma varinha do Pokémon aí, eu vou passar de novo, minha mãe vai passar de novo, você escolhe o nível, isso é roubado, você é roubado, você escolhe o nível do Pokémon, tá, mãe, eu vou colocar a mão aqui, a Pokébola, você pode selecionar a Pokébola aí, você sabe escrever Master Ball, você sabe escrever Master Ball, olha a sua idade, dá para fazer em português também, mas é o que eu não sabia, tem a sua descobrir depois, tá, então você mudou alguma coisa, vai responder, o Charmander com o empatite B, tadinho do Charmander, tá doente, você deixou o Charmander doente, você não tem coração, olha a blusa dele, ele tem blusa de escola ainda, não serve nem, é um blusa gigante, tá continuando aí, ele salvou alguma coisa, nem vi o que você fez, ele continua com o parquete, o Charmander começou a soltar puns coloridos, ele está se soltando puns, olha isso daí, olha isso daqui, o pun evolui ele para Charmeleon, é isso? É a evolução dos peidos, peido evolutivo, é assim que começa gente, peidos evolutivos, mutilando aí, você não fala, você não fala, é, é, você que é, tá falando, isso é tipo, um respawn, daqueles bichos, não é, mas é tipo, o penúl, o Mewtwo, você sabe escrever Mewtwo, você sabe escrever Mewtwo, velho, você vai adicionar o Mewtwo, vai colocar aí, o que, a raridade do boss, é isso? Não, é, se vai ficar longe, vai ficar perto do boss, não é tipo assim, a cada, oito pessoas, nasce um boss, não é isso? Não, é distante, tá, o que aconteceu, não funcionou? Você, você, não gostou, não gostar, é, porque eu esqueci, de contar nesse negócio de arte, você sabe que se apontar para a tela, eles não vê, porque ele está tudo bem diferente, aqui, né, Mewtwo, já decimou, pronto, agora vai spawn, bicho que nem doido aí, 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 ó, olha ele voando, né, mano, ele voa parado, meu braço, bom, salto, bom, 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 aquilo lá, então seria o Mewtwo boss, eu nunca vi um Mewtwo boss, mas nem sei se existe isso, não existe isso, no Pokémon? existe, mas na verdade, eu não sei se é uma boss, é só uma boss, você chama o que? Ah, você vai fazer uma batalha, usando Charminha, com o Mewtwo boss, esse é muita gente, pelo menos deu um dano, deu um dano aí, um dano razoável, né, vamos ver, mas o Mewtwo, é que eu queria mostrar um negocinho, boa, esqueci, achei Pokémon, você queria, ó, você vê, né, ele bota os bichos pra apanhar, só pra tomar couro, de verdade, aí, só porque ele quer levar os bichos pro hospital, mostrar que o hospital é curativo, e aí, você deu um dano na placa, tá, vamos lá, vamos lá, galerinha, aí, a enfermeira Joy, tá aí dentro, não vem? Não, é um lugarzinho, aí eu tenho Pokémon, da hora que você sacode a câmera, pra mostrar, isso aí, o que? Você coloca a Pokébola aí, daí, você não pode pegar isso aí, pra poder curar seus Pokébola, quanto anda, tem que fabricar, e custou um diamante, pra fabricar aquilo, aí, ó, vai dar mais doce pro Charminha, mano, isso, você quer realmente deixar ele com diabetes, né, por que você tirou ele do nível 100, e colocou no 99? Porque não dá pra engloir ele, na hora que ele tá em nível 100, é o nível máximo dos Pokémon, que você tem, e por que o outro era nível 105? Porque ele era boss, tá, ele tá nos peiros de novo, para evolução, para Charizard, né, os peiros, é um Charizard preto, é um Charizard escuro, você escolhe o ataque dele aí, é? Nem, você entra na barriga do bicho, que isso, você voa nele, mas na realidade, o Charizard te engole, ele te leva, é igual de falar um Sarmovander, é que, esses nomes bugam, é, nem comendo pra lembrar, um Sarmovander, um Sarmovander, um Sarmovander, um Sarmovander, tá bom, eu sou idoso, meu Sarmovander não funciona mais sim, esse é um Ginásio Pokémon, de água, tem de fogo aí também? Acho que tem, mas é que, eu encontrei um outro Ginásio, mas não foi na área das Crameras, como eu tava, ainda testando o mod, isso daí é tipo, um Bloco Invisível, que não deixa você passar, você não roubar, pular, acerta, você pegou o Bloco Invisível, e aí, como que você ia pro outro lado, você não quer tudo rodado, do Bloco Invisível? É que eu fui pro lado errado, era, era dois lados, tipo, aí, né galerinha, ele tá destruindo o mod, aí é o boss, seria o, o treinador, o mestre Pokémon, sim, era mais fácil ter quebrado, aquilo outro aparelho ali, vai poder, volta no mundo, vai dar, a gente quando tá gravando, a gente mostra as cabeças em mim, eu acho que a nossa cabeça começou aqui, só a minha cabeça, tá passando aqui, vamos continuar vendo aí, ó, o Sol já está se pondo, e até os Pokémon contavam aí, que eu lembro, eu tenho todos os Pokémon, desde o antigo, até o novo, da nova geração, isso é o que? é, é o mercado, esses dois vendedores, eles eram pra ser aldeões, né, daí eles viram, vendedores de Pokémon, não, é, até o aldeão aí, então, eles é um aldeão 2.0, até a bicicleta aí, pra você poder usar, e aí custa muito caro, só uma bicicleta, dentro do livro criativo, e foi o piscicleta, então, isso daí, são o que essas cartinhas? são e-mails, e esse é pra vender, aí eu posso colocar bolsa, que dá pra comprar, e eu trouxe o Pokémon, ok, eu lembro que quando eu era assim, a sua idade, meu sonho era jogar Minecraft, só nossos primos tinham Minecraft, e tipo, a primeira coisa que eu fiz no Minecraft, foi quando eu fiz uma box gigante, de TNT, encher de ovelha, até não dar mais, explodir tudo, me senti uma piscopada, e você fala, ah, eu vou ver, mas, daí quando eu consegui um computador, pra jogar Minecraft, tipo, mas nessa geração, parece que nem tinha, nem redstone, é, eu não sei, eu acho que tinha, que tem uma geração, eu sei que eu tinha, o maior medo do, o que que você tá fazendo, eu só sei que eu tinha, o maior medo do zumbi, eu tinha, o maior medo do zumbi, uma vez eu entrei em uma caverna, eu comecei a escutar o zumbi, e eu tava com muito medo, de sair da caverna, tipo, eu fiquei praticamente, o jogo inteiro, dentro da caverna, sendo que na caverna, é o único bicho, mano, você não faz ideia, cara, você não faz ideia, foi muito terrorizante, foi muito terrorizante, daí quando eu, eu finalmente consegui um computador, pra jogar Minecraft, Minecraft não era tanto moda, e quem jogava era, tipo, criança de óculos, sei lá, o que joga Minecraft, é zoado até hoje, né, tipo, e aí, jogador de Minecraft, quem joga no Minecraft, mas atualmente, tá voltando pra moda, até o Felipe Neto, tá jogando Minecraft, né, mano, quem mais tá jogando Minecraft aí, tem um monte de youtuber de Minecraft, é que a Monkaze, é a Monkaze, né, cara, dá aqueles vídeos, aaaaaaah, porque a Monkaze grita, velho, eu não sei, porque a Monkaze grita, ela chegou com o Selbit, você que é o maior fã dela, mano, ele é o maior fã da Monkaze, velho, ele não perde um vídeo, eu não sei como quem sabe isso, tem vídeo que ele assiste umas 600 vezes, se duvidar, o vídeo da Monkaze só teria uma view, as outras milhões é dele, tá, é muito bugado a forma que esse, o que que é esse Mewtwo, o que que ele tem de raridade, que ele tem uma robota diferente? Ele é boss, ele tem a pedra, mano, o Charminion dava mais ano que o Charizard, isso é muita maldade, você pegar o maior Pokémon do jogo, e colocar para o do Charizard, ele que não viu, tem até o Arceus aí, no filme ele tomou o Sufeco, o do Charizard, o Sufeco do Mewtwo, você pegou o Mewtwo com a Master Ball, isso é verdade, é impossível, você pegar o Mewtwo com a Master Ball, eu peguei até o Arceus com a Master Ball, depois que saí da cidade, essa Master Ball tá roubada, não é assim que funciona, o Mewtwo é o Pokémon, que fala para os Pokémon, não, fala para os treinadores Pokémon, cara, eu que vou te treinar, é esse tipo de Pokémon, que tá nesse nível, ainda além desse Mewtwo ser bola, ele é assaio, você usou o Mewtwo pelo tamanho do Mewtwo, eu não sabia como era, o de ataque dele, acho que todos são ataques, mano, eu acho que o Charizard, ele dura mais tempo, que o seu Mewtwo, mas que é porque o Charizard, tem um level sem, e o Mewtwo não vem, mano, você mandou o Mewtwo para a Lona, você está querendo imitar o Ash, tem Insignance para você, tem Insignance, não quer ver se é um treinador Pokémon, não, treinador pode até ser, vai tomar Insignance, olha esse amizade aí, tomando na cara, que fome, que isso cara, toma uma para casa, olha, ele vai citar só o Mewtwo para casa, toma, vai para casa, vai, é, é, você está sem Insignance, aí ó, encerrando o vídeo como todo, Youtuber de vídeo, velho, mostra o inventário, se agacha, só falta socar o chão, você soou o chão, mano, tá, é Joãozinho Gameplay, né, vamos ver Gameplay, de maneira que é, é uma massa igual, é uma massa igual, é fácil de fazer também? é, tem que fazer frutas, aqui tem várias frutas e cores diferentes, eu vou ter que pegar as frutas, pegar uma bigonde, olha, eles são colchão, Youtuber Gameplay todinho, todinho, são só os centenas de colchão, olha, o Felipe Neto falando nele, ele até apareceu, então gente, o vídeo vai ficando por aqui, se quer mais vídeo de reação, deixa o like, se quer mais vídeo com meu irmão, deixa o like, comenta aí embaixo, velho, comenta, por favor, comenta o que você espera dos vídeos, o que você quer, que eu estou a cada dia me inspirando mais, para fazer vídeo para o canal, vou ficando por aqui, e falouinha, galerinha, falou, eu sei,